A notícia agora vem da BR-352 em Pitangui. Nós já falamos aqui no Alterosa Alerta algumas vezes, inclusive, sobre uma cratera que se abriu na rodovia e já até provocou alguns acidentes graves por lá. Até hoje, nada foi feito para solucionar o problema. E aí, a Karina Lelis e o Reginaldo Dias foram até o local para ouvir quem circula por ali, quem mora na região e que está cobrando providências. Cuidado, perigo à vista. Mesmo com tanto risco de acidentes, não há nenhuma placa alertando os motoristas sobre a cratera que se formou na BR-352, próxima à comunidade de Brumado, em Pitangui. A sinalização que existe aqui foi feita pelo grupo de voluntários G3 Resgate. Vindo a grande necessidade, nós providenciamos aí junto a algum comerciante também que nos ajudou, doou os pneus para a gente. Nós, com recurso próprio, nós conseguimos comprar os canos, comprar a sinalização, as fitas refletivas. Desde outubro do ano passado, o G3 Resgate vem monitorando a rodovia. Em novembro, o alerta total foi ligado e os órgãos oficiais foram notificados. A gente fez um ofício para o órgão responsável sobre a infraestrutura da via, solicitando que sejam tomadas as providências de infraestrutura que o caso requer. O DENIT informou o seguinte, estava aguardando que uma empresa que seria contratada para fazer esse trabalho. Porém, ainda não houve essa contratação, essa licitação. E, infelizmente, nem sinalização eles podem fazer. Então, infelizmente, estamos à mercê da sorte nessa rodovia aqui. A Ana Lúcia mora bem próximo ao local e precisa passar pela rodovia diversas vezes ao dia, assim como caminhões e carros que vão até a propriedade dela. Segundo a produtora rural, uma providência precisa ser tomada com urgência. Uma situação bastante complicada. Para nós, eu moro aqui, para a gente sair e entrar, está sendo muito difícil. Nós estamos indo lá em Brumado para fazer o contorno, porque a gente está correndo risco sempre, porque nós não temos uma entrada aqui. E para os motoristas também é muito difícil, é um risco de vida muito grande para eles. Está correndo risco de vida. Os buracos aqui estão em perigo para a mota, os carros tentam sair fora, vem em cima das motas, que está ruim mesmo esse trecho aqui. Tem que passar com muito cuidado, devagar, e aqui passa muito caminhão, ônibus, fica muito colado do buraco, está muito perigoso. Para melhorar a visibilidade dos motoristas, uma equipe da Prefeitura de Pitangui está fazendo a capina às margens da rodovia. E o município promete ainda que vai fazer obras de contenção e depois reparar totalmente a rodovia no local. Em menos de uma semana, dois acidentes graves com vítimas foram registrados neste trecho da BR-352, onde uma grande cratera se abriu. O fluxo de veículos aqui é muito grande. E a recomendação é que os motoristas redobrem a atenção. Passem aqui com a velocidade reduzida, o local já é uma curva sinuosa, quilômetro 450, que os condutores que estejam deslocando entre Pitangui e Pará de Minas, eles venham redobrar as atenções e reduzir a velocidade de passar no local. Pois aqui já foi local de acidente, já causou acidente essa erosão aqui na pista. Tem três meses, quatro acidentes gravíssimos e em uma semana, dois acidentes com um fatal. E temos, lamentavelmente, um cidadão que está em São João de Deus, em Divinópolis, em estado grave também. Então a gente lamenta muito. Sinalização é o mínimo. Nós temos que tampar esse buraco que está levando muita gente a óbito. É, tem que resolver, né? Não adianta só ficar tampando o sol com a peneira, ficar amenizando a situação. Tem que resolver. O Augusto comentou aqui, né? Há quanto tempo já a gente ouve informações de que estão trazendo verbas para fazer operação de tapa-buracos na 352, mas nada que de fato resolva a situação da rodovia, que é, sem sombra de dúvidas, a pior da região centro-oeste. Não tem uma rodovia pior que a 352 na região, pelo menos não que eu conheça, porque é uma rodovia que o asfalto é péssimo, muito buraco, principalmente ali depois de Pitangui até chegar a Martinho Campos, a Abaité. É uma rodovia em uma situação muito precária. Nesse trecho aí, né? Eu já estive nesse local ali estreio, não tem acostamento. As margens da rodovia muito mato, então já dificulta a visibilidade, principalmente em algumas regiões onde tem curva. E, para piorar ainda, uma cratera que já está ocupando praticamente metade da pista, forçando que as pessoas invadam a contramão e aí provoca acidentes, como foi nesse caso do motociclista, que ficou gravemente ferido, além de várias outras ocorrências que já aconteceram por lá. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, mas ninguém tem coragem ou ninguém consegue fazer algo para resolver o problema. Fica só amenizando a situação, mas não resolve. A gente entrou em contato com o DENIT, que informou que, nesse momento, está contratando emergencialmente a recuperação de 13 erosões nesse trecho da 352. E a expectativa é que os serviços de recuperação nesse local aí se iniciem o quanto antes. Uma resposta bem evasiva, né? Porque não marca a data, não fala quando exatamente vai acontecer o recapeamento ou quando vai acontecer a obra nesse trecho da erosão ali. Tomara que saia do papel e que, de fato, façam alguma coisa, né, gente? Porque eu já falei aqui outras vezes, é difícil, é muito difícil uma semana em que a gente não fale no Alterosa Alerta sobre acidentes na 352, sobre acidentes provocados pelas condições da rodovia. Na reportagem aí, a Karina citou ocorrências, acidentes provocados exatamente por essa cratera. Então, até quando? O que falta acontecer para fazerem alguma coisa? Tomara que a Prefeitura, né, faça o trabalho que prometeu, embora não seja a responsabilidade da Prefeitura, é uma rodovia federal, o DENIT é quem tem responsabilidade, mas tomara que o município faça isso ou que, antes disso, o DENIT faça o que tem que fazer e recupere a 352, não só nesse trecho da erosão, mas também em toda a extensão da rodovia, né, que, como a gente fala aqui, está em condições muito ruins por conta do asfalto por lá.